Golpistas estão utilizando informações a respeito da restituição do imposto de renda da pessoa física, viu? Paralesar os contribuintes. Eles utilizam o nome da Receita Federal para tentar dar autenticidade para a informação geralmente enviada por e-mail, viu? Vamos acompanhar detalhes desse novo golpe na reportagem do Flávio Veras. Você já recebeu algum e-mail supostamente da Receita Federal pedindo para você acessar algum link do órgão? Se sim, cuidado, você pode estar caindo em um golpe. No entanto, a Receita informou que não manda mensagens com links para os contribuintes. De acordo com o órgão, toda a informação deve ser confirmada no portal ECAC com o endereço seguro gov.br. Portanto, cuidado, pois esses estelionatários estão se especializando nesses tipos de crimes aqui no Brasil. A Receita Federal enviou uma mensagem para alertar os contribuintes sobre o novo golpe. Na mensagem falsa, os golpistas utilizam a logomarca comemorativa dos 100 anos do imposto de renda, além do endereço de e-mail do governo federal com as siglas gov.br. Tudo para dar uma impressão de autenticidade ao conteúdo. De acordo com a Receita Federal, os golpistas ainda informam os dados para recebimento da restituição do imposto de renda, que supostamente seria por uma conta Pix, e um link falso para visualizar o suposto comprovante. A Receita Federal alerta ainda que o órgão não faz esse tipo de procedimento. Qualquer suspeitas ou dúvidas, é importante que o contribuinte procure uma agência da Receita Federal mais próxima.